Com as eleições europeias à porta, são os mais novos a apelar ao voto. O mercado municipal e a feira semanal dos Chaves foram os locais da ação de rua, que procurou sensibilizar a população para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu. Viemos alertar as pessoas que o voto para as eleições europeias é muito importante e que ajuda a decidir o futuro do nosso país também, não só de lá fora, mas aqui dentro também. É importante votar porque conforme o voto vão ser feitas leis que vão ser aplicadas na Europa toda e como cidadãos europeus é do nosso interesse saber quem está a tomar conta dessas decisões que nos vão afetar. Entre os dias 6 e 9 de junho de 2024, quase 400 milhões de pessoas dos 27 Estados-membros são chamados a votar nas eleições europeias. Em Portugal, as eleições estão marcadas para 9 de junho, mas a falta de informação, de interesse pelas questões europeias, não ajudam na hora de ir às urnas. Acho que as pessoas não ligam muito ao que as eleições europeias, apesar de elas serem importantes. Não, a maior parte só ou pegavam ou diziam que não queria nada, sobretudo quando recebiam que era de política, eles ficavam, ai, é uma menina, não sei. Isso é preocupante. É um bocado, porque as pessoas quando são mais velhas sentem que já não têm importância para elas e que nós é que temos de tomar conta, mas a verdade é que cada voto importa. Sou portuguesa, mas estou em França. Mais sentido faz estas eleições europeias, não é? Nunca votei na minha vida, não sou pessoa de votos. Nunca votei, vou tentar agora. Obrigada. Sabe quando é que são as eleições europeias? 9 de junho. As meninas são as nossas futuras gerações, os nossos próximos adultos e é muito importante incutir-lhes também essa responsabilidade e esse dever cívico que eles têm. Nós estamos aqui para informar também, para informar da importância das eleições europeias, porque tem muito impacto também no nosso dia-a-dia, o nosso voto, nas questões da saúde, da educação, que são questões tão problemáticas neste contexto político. Nas últimas eleições europeias, a taxa de abstenção em Portugal atingiu cerca de 70%. Contrariar a abstenção é um dos desafios da Eurocidade e das instituições europeias. É importante votar nas eleições europeias e que a abstenção, portanto, como em todas as eleições, não é uma parte muito positiva e que efetivamente o nosso futuro também se decide na Europa, no Parlamento Europeu. Guerras, toda esta instabilidade que se vai sofrendo, é muito importante que as pessoas ganhem também uma consciência europeia e eu acho que pouco a pouco com estas iniciativas, com estes passos de proximidade, conseguimos que efetivamente as pessoas sintam esse sentimento de pertencer, não só ao seu país nacional, mas também à União Europeia e à Europa. A campanha de divulgação da Eurocidade procurou apelar ao voto e fomentar junto dos jovens, de Chaves e Verim, o conceito de cidadania europeia. A ação está ainda inserida na celebração do Dia da Europa e decorre no âmbito da rede Eurodesc, rede europeia de informação. As eleições europeias acontecem a 9 de junho e vão eleger 21 deputados portugueses.